intimidar os criminosos e reduzir os índices de violência no país. Tanto a posse quanto o porte, ele traz o seguinte benefício, um benefício direto. Ele tira a certeza do criminoso de que ele não vai encontrar resistência. Essa sempre foi uma grande crítica que eu tive por conta das campanhas de desarmamento, da própria aprovação do Estatuto do Desarmamento, porque isso sempre passou a mensagem para os criminosos que o cidadão, que o pai de família, o trabalhador, a população de uma forma geral, ela está em defesa perante essa criminalidade. Há estudos, inclusive, que apontam que há uma diminuição quase que imediata dos crimes violentos. Por quê? Porque o criminoso, em vez de buscar um crime que ele vai ter contato com a sua vítima, ele tenta um crime que ele não vai ter contato com a sua vítima. Arma é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. Porque nem sempre dá tempo de você ligar para a polícia, e por melhor que seja a polícia, ela vai levar alguns minutos até chegar na sua casa.